Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarot e hoje eu vim fazer mais uma tiragem de cartas para o futebol, campeonatos regionais campeonato carioca, a décima rodada, o jogo Vasco da Gama e Volta Redonda Vasco da Gama e Volta Redonda acontece neste sábado, dia 24 às 17h30 pela décima rodada do campeonato carioca e aí pessoal, quem vai vencer esta partida, deixe aqui nos comentários para quem vocês estão torcendo vamos lá então, vamos começar com o Vasco da Gama jogando em casa recebendo o time do Volta Redonda, sábado dia 24 às 17h30 pessoal, vamos lá então, o Vasco da Gama vai vencer o Volta Redonda as energias para o Vasco da Gama, jogando em casa, recebendo o Volta Redonda o Vasco da Gama vai vencer o Volta Redonda, campeonato carioca, décima rodada vamos lá, Vasco da Gama aqui, no Baralho Cigano, a carta da Árvore da Vida a carta dos Peixes, a carta da Cobra vamos lá, carta da Tempestade, vamos lá a carta do Caixão, a carta do Jardim, a carta do Livro e a carta do Coração bom pessoal, vejo até positivo, tem algumas questões favoráveis aqui, começando bem mas no geral é positivo, finalizando com três cartas favoráveis o jogo pode ser um pouco difícil também, talvez para os dois times mas o Vasco da Gama superando, finalizando com a carta do Coração trazendo situações mais prósperas a carta da Tempestade, pode ser em alguns momentos, algumas dificuldades mas a carta do Caixão traz uma renovação, é como se fosse um novo ciclo aqui em algum momento, diante de uma situação que talvez possa trazer uma decepção o Vasco da Gama começando bem, com a Árvore da Vida e a carta dos Peixes talvez alguma decepção aqui, pode ser a questão de levar um gol, uma falta alguma questão aqui que possa trazer para o time do Vasco da Gama uma certa decepção ou algum momento difícil mas logo já vem renovação com a carta do Caixão, como eu falei e a carta do Jardim colhendo condições mais favoráveis e finalizando com a carta do Coração vamos ver aqui três cartas no Tarô para o Vasco da Gama enfrentando o Volta Redonda pela décima rodada do Campeonato Carioca, o Vasco da Gama vai vencer o Volta Redonda vamos ver aqui o Vasco da Gama vai vencer o Volta Redonda Campeonato Carioca, décima rodada vamos ver três cartas aqui no Tarô, né? a carta da Torre, pessoal, vamos lá a carta da Lua vamos lá e a carta do Mundo é aquela questão que eu falei, né? pode ter algumas dificuldades com a carta da Torre afastamento, algumas quedas aqui, né? que pode ser na questão de levar gol também também algumas dificuldades para as finalizações mas eu vejo finalizando com a carta do Mundo assim como finalizou aqui no Baralho Cigano com a carta do Coração vejo uma finalização de forma positiva o jogo pode ser difícil, como eu falei para talvez as duas equipes, né? a gente vai ver para o Volta Redonda mas finalizando de forma positiva vamos ver para o Volta Redonda, então vamos lá bom, pessoal, então agora o Volta Redonda o Volta Redonda jogando contra o Vasco da Gama fora de casa pela décima rodada do Campeonato Carioca sábado, dia 24, às 17h30 o Volta Redonda vai vencer o Vasco da Gama opa, já caiu a carta dos peixes olha, a carta dos peixes também para o Volta Redonda desculpa, vamos ver aqui o Volta Redonda o Volta Redonda vai vencer o Vasco da Gama já caiu a carta dos peixes sábado, dia 24, às 17h30 a carta dos peixes também saiu para o Vasco da Gama Vamos ver aqui, volta redonda, vai vencer o Vasco da Gama, a carta do coração, olha, a carta dos peixes, a carta do coração, a carta da foice, a carta da estrela, a carta do caixão, a carta dos lírios, a carta do livro, hein, vai ser um jogo difícil para as duas equipes e também a carta do destino da escolha. Vamos ver aqui no tarô, pessoal, olha só, a carta do coração e a carta dos peixes, ela saiu aqui também para o volta redonda, situações prósperas, cortes necessários, talvez até antes, né, bem no início aí para o volta redonda, algumas situações de cortes necessários. Também a carta do caixão, que traz renovação, um novo ciclo, tem a questão da carta da estrela, que é uma carta favorável, amadurecimento também aqui, né, sabendo fazer as escolhas, finalizando com a carta da escolha do destino. E a carta do livro, trazendo um jogo difícil, um jogo burocrático para as duas equipes. Tá muito forte uma questão de empate, pessoal, para essa partilha, a gente vai confirmar aqui no tarô, tá, vamos ver aqui no tarô, volta redonda, vai vencer o Vasco da Gama, três cartas aqui no tarô. O volta redonda vai vencer o Vasco da Gama, décima rodada do campeonato carioca, sábado, dia 24, às 17h30. Três cartas aqui no tarô para o volta redonda, vamos ver aqui, olha, a carta do julgamento, a carta da roda da fortuna e a carta do carro. Exatamente, pessoal, muito forte uma questão de empate, tá, com cartas difíceis no início, julgamento, a carta da roda da fortuna, mas finalizando com a carta do carro, trazendo movimentação, né, buscando talvez o resultado. Vejo muito forte, pessoal, para esse jogo, Vasco da Gama e volta redonda, o empate. A carta do coração já começa aqui trazendo prosperidade, também um controle emocional, a carta dos peixes, cortes necessários, finalizações necessárias, renovação sempre aqui para o volta redonda. A carta da estrela também traz uma questão mais favorável, né, o jogo burocrático, algumas escolhas necessárias para o time do volta redonda, né, como eu falei aqui no tarô, finalizando com a carta do julgamento, que fala sobre críticas, dúvidas e também a carta da roda da fortuna, um momento de instabilidade, um momento de dificuldade, mas trazendo aqui a superação com a carta do carro. Então, respondendo aqui a pergunta Vasco da Gama e volta redonda, o empate para essa partida, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, então era isso, espero que vocês tenham gostado dessa tiragem, pessoal. Se vocês gostaram, deixem um like aqui, que ajuda muito o canal a crescer, se inscrevam no canal, deixem lá nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem, tá bom, pessoal? Eu agradeço muito até aqui, até o próximo vídeo, tchau!